olá pessoal do youtube e amigos do canal detalhismo tudo bem vocês pessoal no vídeo de hoje quero trazer pra vocês aí uma atualização tá uma nova ferramenta vamos dizer assim tá que estava há muito tempo que eu queria comprar né só que sempre procurando sempre custava uma fortuna né então agora encontrei tal o item aqui que eu queria né que é o kit sos tá da vitória inox né tem também o kit survival que eu acho que são duas bainhas dessas uma do lado da outra tá um pouco diferente é claro tem um bolso do canivete um bolso para os itens de sobrevivência aqui né eu encontrei isso aqui bem em conta tá paguei um pouco mais em conta do que se vê aí né por isso que eu adquiri tá e assim um item basicamente aqui que ficou pra minha coleção né não é uma coisa de uso tá que eu use todo dia né mas assim principalmente os itens eu acho bem bacana né a bainha já o canivete o canivete é um suechamp tá modelo mais antigo tá mas não tão antigo do que aqueles que tem o alicate menor tá mas mais fino né no caso que são os primeiros então assim ainda o canivete é uma coisa que eu uso diariamente não mas eu uso em casa tá então por exemplo de uma lima precisa alguma coisa assim até pega esse canivete aqui tá então pessoal primeiramente né é uma bainha ela tem três compartimentos tá três línguas aqui né uma aqui do lado outro aqui do lado e outro aqui com velcro tá eu entendo que essa linha que é muito mais antiga bem antiga porque ela não tem velcro aqui do lado tá ele é tipo um passador aqui né que você encaixa essa língua aqui tá então modelos posteriores vieram com velcro tá como aqui na frente né vem com velcro aqui do lado tá aqui tem o modelo dela né ó 4.0587 tá tem aqui o passador de cinto né rebitado tá como sempre né coisas da vitorinox você vê que é muito bem feito tá só que deve ter por baixo aí seus 30 anos pelo menos tá tá e foi pego de segunda mão você vê o estado de conservação tá além disso a pessoa que era o dono anterior também utilizava tá então assim é eu vou passar aqui os itens para vocês tá é tem conteúdo na internet já disso tá mas assim mostrar aqui os itens e algumas melhorias que eu fiz né começando aqui pelo pelo canivete tá que é um switch jump né vocês querem saber novamente as funções dele aqui eu vou deixar mais para o fim do vídeo tá pessoal vocês podem ver que eles têm que já tem bastante marca de uso principalmente nas talas tá mas tá totalmente funcional né eu coloquei essa essa argolinha a mais aqui tá e esse fiozinho aqui ele veio o pessoal sem a pinça a pinça eu tinha de outro exemplo que eu adquiri e vendi tá e ele não tinha que a argolinha também tá de colocar de resto tava tudo funcionando a caneta ainda funciona tal é ele tem aquela lupa ainda cinzenta aqui tá olha é bem legal mesmo tá pegar alguma coisa tem uma escrita aqui pra vocês verem ó aí deu pra pegar bem olha é bem interessante mesmo é bom vamos lá então assim daqui a pouco no final do vídeo eu passo pra vocês aí ó as especificações aqui rapidamente desse canivete que todo mundo já conhece todo mundo já sabe né vamos lá é na língua aqui da bainha tá tá vem o kit propriamente dito né que são as partes impressas aí tá do 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 kit da vitorinox tá eu coloquei aqui num plástico justamente pra com pra ajudar a conservar né porque já tem um pouco de idade isso aqui então é quase que uma peça de museu e eu quero conservar o o o máximo possível tá é pra não deteriorar mais o que já tá deteriorado né vamos dizer assim é ele vem aqui pessoal num plástico tá de INL aqui onde se encaixam as coisas os itens dentro dele tá então ele fica guardado assim tá e iria aqui na bainha tá pode ver que a bainha tá bem desgastada aqui pela parte de dentro por isso que não é cora tipo 1x20 vinha em cima desse tecido meio quadriculado aqui que eles colocam não é a melhor qualidade possível mas considerar que a tecnologia é antiga tá bom esse plástico aqui foi o que eu coloquei tá então ele vem com esse plástico vem o kit costura aqui da vitorinox tá vem com linha duas agulhas e um alfinete tá então tem o kit costura aqui um papel quadriculado tá aqui por sinal já desenharam nele aqui ó fizeram uma espécie de mapa do tesouro tá o antigo dono acho que ganhou isso aqui era muito novo tá então ele usou tá eu perguntei pra ele é é pesca da década da década de 80 que foi comprado por uma tia que é que foi viajar parece que o exterior para os estados unidos se não me engano tá tem aqui o cartãozinho tá de telefone né de endereço e nome né aqui atrás tem o morse tá o sos né e as sinalizações tá e aqui pessoal ainda tem aqui o o espelho refletivo né o o refletor tá da da vitorinox aqui né ainda tá com o com o papel filme aqui em cima né tá mas tem um pouquinho de de sujeira tal tá e ele foi dobrado então tem um coloquei dois direitos aqui atrás para dar um pouco mais sustentar de sustentação mas ele foi dobrado aqui vim com um pouquinho no meio mas assim é um item pra né pra gente saber a idade mesmo então tá é fica fica assim mesmo aqui eu adicionei essas dois bandeiras que claro né do original já teria sido gasto aí né nem veio junto tá então dois é curativos aqui né eu guardo ele dessa forma tá 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 com os curativos aqui tal o o kit de costura aqui tá e eu coloco aqui dentro né depois eu guardo dentro do do outro plástico tá que também evita que isso aqui fica abrindo e saindo aqui de dentro tá então tá aí além disso pessoal aqui no fundo da bainha eu adicionei uma coisa que eu acho interessante desses kits tá e que não veio com ele eu não sei se tinha ou não é mas também fiz uma réplica que é o os fósforos são os fósforos aqui da da vitorinox eu tentei pegar a mesma quantidade de fósforo e reproduzir tá claro que ficou é feito por mim né então olha eu fiz aqui a caixinha de fósforo cortei a o riscador de fósforo tá e que eu coloquei num num cartão aqui né coloquei com fita dupla face tá ó ficou bem interessante tá o interessante pessoal que se é onde eu quiser usar e tal eu tenho um um kit bem similar aqui ao que era no original tá e eu tenho aqui a ferramenta né e aqui pessoal só pra fazer uma graça mesmo né eu adicionei aqui eu imprimi tá e adicionei aqui é as especificações tá do do kit survival aqui ou do kit sos tá e também é as especificações da bússola eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho tá então tem aqui os itens né o que vem do kit tal tá ficou bem interessante aqui só que só pra complementar né eu coloquei aqui junto tá é pra fazer um upgrade vamos dizer assim tá então fica aqui junto com o fósforo e eu consigo encaixar ele aqui bem atrás do do switch jump né como ele tem esse rebaixo tá ele fica assim aqui atrás lá embaixo da bainha fica o fósforo tá é bom seguindo aqui nesse compartimento pessoal tem aqui o cortãozinho da vitorinox tá também o original tá meio encardido tá mas é o original e eu nem desfizinho da vitorinox tá e eu nem desfizinho da vitorinox tá e eu nem desfiz a amarração dele porque eu achei que tava bem amarradinho e tal eu não conseguiria refazer aqui então eu deixei assim tá e ele fica nesse compartimento aqui tá ele é bem pequenininho tá ele fica nesse compartimento aqui seguindo aqui pessoal isso aqui é bem raro tá aqui não fabrica mais né no caso tá e é a lapiseira da vitorinox tá eu ainda não tenho a grafite dela acho que dá até pra improvisar com alguma grafite mas é uma grafite um pouco mais fininha tá então enfim não é uma coisa que eu vou usar então nem nem fui muito atrás mas eu sei que tem uma grafite que parece da que é da marca CIS que é grafite 1.2 ou 1.3 milímetros que encaixa aqui perfeitamente tá e tem aqui também a pedra de afiação tá da vitorinox pra esse rebaixo aqui pra caber aqui dentro tal tal é bem legal tá é claro que eu não vou afiar esse sushamp nela de jeito nenhum tá mas como uma como um item aí da coleção tá acho bem legal e achei interessante que ele tá bem completo tá ele já podia estar bem mais gasto em relação aí é a perder né itens etc o outro dono por pior que esteja a condição ele cuidou e conservou de certa forma nesse outro lado aqui pessoal eu adicionei aqui tá uma duas agulhas de segurança que também vem no kit original tá isso aqui é reposição já repus e um clipe de papel aqui também eu acho que pode ser útil aí então ele fica aqui tá aí nesse outro compartimento aqui de trás eu tenho uma coisa bem bacana dela tá que é a bússola tá da vitorinox né olha e ela é até que bem a ferida tá aí que eu não tô conseguindo mostrar bem pra vocês aqui ó tá vou pegar a câmera aqui na mão ó ela é bem a ferida tem aqui também a régua em centímetro e régua em polegada tá é eu acho bem legal tá tá escrito aqui também inscrição recta nela que a marca dela tá na vitorinox então pessoal muito bacana isso aqui tá é eu tenho um outro kit aqui que eu tenho a a a aqui vem com uma com o termômetro também a lupa só que não é não faz parte desse kit aqui tá é de um outro que vem um hansman no caso mas é um kit mais simplesinho tá não tem toda essa parafernália interessante aqui não então é isso tá fecha aqui né fica bem interessante eu perdi um tempo aí fiquei um tempo matutando tal pra colocar esses itens de reposição ver como encaixar melhor sem forçar a bainha tá a banha também veio bem desgastada tá passei um um óleo veja é mineral nela tá de uma uma melhorada tem um desfiadinho aqui do lado tá tem tem marca aí de 30 anos nas costas né 30 40 anos de uso tá de uso ou de guardado né no caso tá mas eu acho que fica bem interessante tá só pra fechar aqui pra mostrar pra vocês é como eu guardei aqui da última vez tá gente e os fósforos aqui eu fiz esse plastiquinho tá então guarda aqui eu guardo ele aqui assim dobrado aqui né tento remover o máximo possível aqui do ar tá é ele vem aqui dentro ó e aí e no fundo aqui da bainha tá lá como fica e aqui eu consigo encaixar o seu champ numa boa aqui tá vou até tirar ele de novo aqui tá ó guardar ele aqui ó de boa ele tem realmente um certo rebaixo aqui atrás tá que dá pra encaixar ele ó bem certinho aqui na frente dos fósforos tá vendo é por fim aqui esse outro kitzinho aqui que vai aqui na língua da bainha né vamos chamar assim na na ponta dela também aqui ó eu torço essa língua aqui pra trás tá a parte de cor óbvio que não vai quebrar né ó é guardei aqui ela fica fechadinha assim ó tá pessoal então assim é bem interessante é um item assim bem bem legal tá eu vou essa daqui eu não dou não vendo não empresto nada tá isso aqui é xodó mesmo ficar para coleção aí é então aqui pessoal para terminar o vídeo né no caso a esse xamp não traz aqui o gancho tá aqui atrás dele tá é eu acho particularmente tá eu acho um canivete pesado tá é do outro eu fiz uma vez o vídeo mas eu acabei não colocando aqui no canal porque eu acho que assim tem muito fã de esse xamp tá enfim é eu tenho aqui né um um bantan tá que eu uso no dia a dia tá ó enfim é eu acho que assim o máximo do máximo do peso de um canivete desse é o ranger tá tem cinco camadas né cinco layers de ferramenta mas isso se chama é um pouco exagerado claro que é bonito tá se você pegar aquele xavt que é desse tamanho então palma de ferramenta é bonito é interessante mas para usar não é a melhor coisa pelo menos para a minha realidade tá é bom ele traz aqui no caso tá nas talas o começo é diferente hoje ele traz caneta tá tá com a caneta deles que está estourando não sei acho que essa danita que ele devia fazer isso mas eu limpei ela ontem é traz a caneta traz o palito espero que o vídeo fica bem fique bem gravado aí pra vocês tá não traz alfinete aqui nessa tala porque essa tala é muito antiga tá do outro lado traz a pinça tá que eu coloquei aqui né no caso era do outro xamp tá é é traz a argola para chaveiro são os periféricos né depois aqui atrás tem de trás para frente geralmente a gente começa a desenvolver na maior é tem aqui o função tá com escalador com com agulha né bem interessante bem já não é dos mais antigos tá é ou é porque o canivete era primo na época né então enfim chave de fenda de dois milímetros e aqui a gente tem o formão o xl né como quiser chamar tá é para fazer algum detalhe em madeira ou raspar alguma coisa tá tá um pouco com rebarba que eu precisava dar mais um trato nele traz aqui traz aqui o saca-rolhas estriado tá você pode ver que ele tem uma estria aqui no meio não é aquele saca-rolhas completo né já certo ele é o saca-rolha estriado tá ou seja mais antigo não vou falar data tá mas procura na internet dá pra ver isso aqui acho que até oitenta e pouco que saiu até no noventa e dois alguma coisa assim tá então data canivética bem antigo tem aqui agora vou para as lâminas vai a lâmina de pena né a lâmina menor tá tem aqui a lâmina maior a lâmina da victorinox com a inscrição officer suíce e victorinox switzerland style a lâmina da victorinox tá é o tipo de lâmina que mais me agrada tá gente daqui que tem a inscrição com o escudo de arma que atrás tá parece mais um guarda chuva que mais tem aqui aqui no próximo layer a gente vai ter a lima tá com serra de metais a lima de unha a lima de metais tá com limpador de unhas aqui na ponta também né então é uma ferramenta essa ferramenta é uma ferramenta que eu gosto bastante tá eu acho bem importante ter essa ferramenta eu acho que é necessário para o dia a dia às vezes até para criar uma tesoura uma outra lâmina uma lima é mais interessante às vezes do que essa próxima ferramenta aqui que é a serra de madeira tá então claro que novamente depende da da demanda de cada um né eu falo no caso da minha situação tá seguindo aqui pessoal depois da serra de madeira a gente vai ter o escamador descamador né de peixe com sacanzóis régua em polegada e régua em centímetro desse outro lado tá fica redundante com a da bússola né mas é pensando no calivetes que não estão no kit no caso né que a pessoa só tenha o Swiss Champ é uma ferramenta interessante também principalmente com o controle da régua porque eu acho que eu faria uma lambança de escamar um peixe com um canivete desse é seguindo aqui tem uma tesoura tá essa tesoura aqui já veio com alguma variazinha aqui do dono anterior tá mas ela tá funcionando bem tá ela pega um pouquinho só mas é como data aí mostra a história do canivete também eu não troco não vou mandar para assistência tá e não é meu canivete de uso diário apesar de que até poderia ser pode vir a ser um dia tá é eu vou pegar um papel aqui para mostrar para vocês o corte da tesoura tá aqui pessoal é aqui eu testei ontem a caneta dele tal pode ver que tá completamente funcional tá então o papel tá dobrado em quatro como ela corta bem tá tá ah então vocês vêm aqui como como é interessante tal a ferramenta é muito muito boa eu vou até fazer um ajustezinho aqui vamos ver como fica essa brincadeira aqui tá então assim ah tá funcionando perfeitamente tá pra quebrar o galho e fazer alguma coisinha tá servindo tá servindo perfeitamente essa tesoura aqui do meu swiss champ seguindo aqui tá a gente vai ter o alicate né também é uma ferramenta bem bacana da tinta de inox tá é tem aqui o o ele não tem o prensa terminais aqui atrás tá que são os alicates mais modernos só que ele já é da versão mais grossa acho que tem dois milímetros e meio aqui tá tem também aqui o o cortador de arame né tá então é bem interessante seguindo aqui a gente tem a lupa que eu já mostrei no começo do vídeo ah tem uma chave philips tá eu adoro esse tipo de chave tá que trabalha aqui em linha só que ela é curta né então dá um torque bacana aqui pra utilizar tá é é e na sequência aqui que eu tô ficando sem bateria na câmera do celular vamos lá na sequência aqui a gente tem o abridor de garrafas né que tem bloqueio aqui a 90 graus também tá e a 180 ah tem aqui a chave de fenda tá o abridor de garrafa o descascador de fios né eu disse aqui com bloqueio tá 90 graus né ele bloqueio assim entre aspas modo de dizer porque ele ele para aqui a 90 graus tá ao invés de mais antigos não parariam ah e por fim o acho que o abridor de latas com a chave de fenda de 3mm tá então assim tem a de 3mm aqui acho que tem a de 6mm ou 5 acho que são 6 ah e aqui atrás tem a de 2mm tá então é bem bem servido mesmo um canivete desse é eu coloquei esse lanyard aqui dele tá eu já tinha esse lanyard antes de comprar ele como ele é branco também achei que combinou ficou bom aqui né deixei aqui nele pra pra dar um uma uma incrementada e também pra ficar mais fácil aqui de tirar da bainha porque ele fica bem fundo aqui teria que vir aqui sempre na argolinha dele pra tirar tá então com isso aqui já facilita também aqui pra puxar ele pra fora né tá mas ele ficou bem bacana tá eu adorei esse kit é além de ser antigo ainda é funcional tá principalmente a lima desse canivete eu tenho utilizado pra caramba aqui como ferramenta em casa mesmo tá às vezes precisa afiar uma faquinha da cozinha tá que tá bem cega ou principalmente tesouras tá ele acaba funcionando aí ajuda pra caramba tá então pessoal isso é tudo é eu espero que vocês tenham gostado tá do conteúdo é se você gostou deixa seu like tá comenta aí compartilha tá não é todo mundo que tem um kit desse tá eu não falo valores aqui mas eu paguei bem barato tá comprei de segunda mão enfim é e achei que valeu muito a pena tá valeu isso é tudo aí um abração pra todos e até a próxima tchau